Girou, pé direito, bateu bonito, espalhou o goleiro, voltou no PEC, PEC dominou, girou, bateu, goooooool do Vasco! Sabe de quem? Novo dentro da área, olha só a chegada do Laranjeira, puxou pro pé direito dentro da área, bateu e fez! Goooooool! E tentou bater pro gol, mas na sobra de canhota, o menino Gabriel PEC de 20 anos abre a contagem em São Januário, Tita! Excelente gol, bom rebote, ele tava... Minuta tentativa passou, quem sabe agora pro Vasco vai pintar o goooooool! Goooooool! Toque, a bola desviou no MT, teve o corta-luz e Gabriel PEC colocou no fundo da rede, Tita! Bolaço, boa jogada, né? O Gabriel PEC não havia fechado... Para cobrança, vem o escanteio, desvio do Thales Magno dentro da área, bateu forte! Goooooool! Goooooool! Rafael! Um pro Vasco! Zero pro Macaia, goleiro! Já tava maduro, Rob. Volume ofensivo muito grande do Vasco nesse início de jogo. Pro meio da área, olha a sobra, Thiago Reis, tentou tirar do goleiro, tocou pro Galaza, levantamento de mão! Goooooool! A impressão é de impedimento, é porque ele vem do lado de fora do campo. Um pro Bahia, zero pro Manaus, e lá vem o Vasco com o PEC, dominou, ficou cada cara, bateu! Goooooool! É do Vasco! Gabriel Peck! No vacilo da zaga do Tombense, Peck ficou cara a cara com o goleiro Felipe. Gabriel Peck no momento artilheiro. Abriu pro Léo Jabá, tem cruzamento por baixo e toque! Goooooool! Do Vasco! Na repetição pra você, assistência de Léo Jabá, conclusão de Gabriel Peck. Mini, cruzamento na direção do Peck! Goooooool! É do Vasco! Vasco 2, Goiás 0, Nenê na cabeça do Peck! Tadeu olhou, Gabriel Peck! O Vasco marca o segundo gol logo no início do segundo tempo. Boa jogada, Gabriel de canhota, bateu pro gol! Goooooool! O Vasco chega lá! Lá vem ela, olha o Vasco na sombra, batida pro gol! GOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Vasco chega lá! Gabriel! Gabriel Peck! E desarma, ganha essa bola e acelera o Gabriel Peck. Já pinta no campo de ataque e traz o Vasco em velocidade. Pinto na entrada da área, bateu bonito, que golaço! Gol! Vazio, espaço pra jogar, campo pra correr, finalização maravilhosa de pé direito do Gabriel Peck, o homem dos golaços do Vasco. A entrada da grande área pro Gabriel Peck, a sobra com o Figueiredo, pé direito na trave, a sobra lá dentro! Gol! O primeiro do Vasco no jogo, um pro Vasco, zero pro CSA de novo pra você, hein? Que chute do Figueiredo! De primeira pro Peck, invadiu a área, a linha de fundo, faz o gol, Peck! Bateu, golaço! Gol! Do Vasco! Pedro Raul, condição legal, lá na ponta direita ele foi trazendo e deu a cavadinha, ela bateu na trave, no travessão, na trave e morreu no fundo do gol o Gabriel Peck pra coroar essa grande atuação essa noite no Luso Brasileiro, Peck Camisa 11! Aos 13 minutos do segundo tempo ele dá a famosa tirada, bota no ângulo, tirando do goleiro Jefferson, desconta o Vasco! Colocado o golaço! Gol! Vai o Alex Teixeira, as costas da zaga, Alex, defendeu, vem o Peck! Gol! Do Vasco! Da vem o Vasco, inversão pro Alex Teixeira, tá na área, caprichou, fez o corte, perna esquerda, o cruzamento! Ao Vasco! Tudo! Do Vasco! Do Vasco! Vai se comportar na vossa luz! Vem embora pra área, passou daquele cabeça! Do! 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 Gabriel Peck, é o Peck, que gol do Vasco! Aos 10 minutos, uma bobeada incrível da defesa do Flamengo! Uma bobeada inacreditável, de lateral a bola veio! Passou, jogou pra área, a defesa afastou, ela vai sobrar! Piton bateu, cruzado, a chance acertou! Gol! De Gabriel Peck! É gol do Vasco do Mineirão! E é o lado direito do Vasco e premia principalmente o excelente início de jogo do Gabriel Peck. O Gabriel Peck no primeiro gol deu assistência e no segundo ele aproveitou o chute cruzado, que na verdade foi um passe do Lucas Piton. A bola não tinha direção do gol, mas isso não importa. Ela achou o pé esquerdo do Gabriel Peck. Gabriel Peck na cara do gol, ele fez o levantamento, Pedro Raul, espalma, volta, Peck! Gol! 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 Do Vasco! Sabe ninguém! Gabriel Peck! Desenho do Pedro Raul, a defesa do Everton! E não é à toa que a galera tem chamado ele de Lionel Peck! abre! Da! Para o Gabriel Peck. Bola mal tocado, olha o Peck bateu GOOOOOOOL É do Vasco Gabriel Peck Pumar Rodrigues Cruzamento na segunda trave, derrete para o meio, Peck GOOOOOOOL É do Vasco Gabriel Peck De novo o Vasco na esquerda, linha de fundo, cruzamento, desceu GOOOOOOOL Do Vasco Gabriel Peck Camisa 11, o nome da emoção Faz o quinto gol do Vasco É open bar de gol Sebastião está na segunda trave, é para ele, de cabeça, para trás, a batida, para o gol GOOOOOOOL Do Vasco De Gabriel Peck